E aí E aí E aí Legal cara Muito boa que vai correr Muito boa cara Adorei só Cadê eu tô indo A gente nasceu ainda junto O que esses cara era aqui Ah Queria solicitar transporte por favor Agora seus porra Xinga eles Fala tipo agora Não entendi não Nada não Não é pra você entender também Nossa não Uh mano tem helicóptero Vem cá Sabe pelo helicóptero Nossa você vai Ah tá Vai pelo mato mesmo Não tem Folha assim Não tem transporte F3 Aí Peguei a metrala Desculpa Quero que ele Mas tá perguntando onde a gente vai Vamos pra Perto de place que tal B10 pode ser B10 Depois, os nossos dois tanques, quer dizer, os nossos dois APCs, o APC1 e o outro APC? Tá, não vai ter ninguém por aqui. Ninguém. Ó, os caras tão muito longe daqui. Se tiver alguém aqui, é inimigo, mas vai ter um tiro. Os caras mais perto, vai ser do APC lá, que a gente vai ver. E alguns caras na nossa base. Tá, deixa eu pegar seu palco, esse vídeo aí, né? Nossa, agora já foi, né? Agora não esquece, foda-se. Ah, nossa, muito bom, cara. Você mesmo tá se criticando, seu porra. É, peraí, tá. Tem três segundos. Bora, é... Bom, é... Valeu, sim. Caralho, mano, o cara que tinha um celular. Valeu, cara. Tira. Vou tentar chegar até ali no 8, tá ligado? Tá falando do... Ah, tá, o comandante 8, não é o do APC, que é o comandante 1. Não, só umas bandeiras francesas, mas ninguém perde elas. Para de falar no jogo, fala aqui. Ah, trouxa, trouxa, corno. Ah, foda-se, vou jogar sem cal mesmo. Vamos jogar sem cal mesmo. Aperta bem que a gente fala junto, né? Oi, o que é isso? Poxa. É. Eu não desliguei a calça, seu porra. Deve ter caído, um de nós. Você consegue. Eu tô tentando fazer isso agora. Não, se fodeu. Alô, alô, trouxa, trouxa. Trouxa, fala qualquer coisa. Trouxa, fala qualquer coisa. Ah! Ele não responde. Não cai, não cai. Eu liguei, eu entrei e você que não tá falando. Você que caiu. Puta que barra. Ai, moleque. Meu Deus do céu. Estabiliza, estabiliza, estabiliza. Caralho, derrubaram o seu PC. Trouxa, alô, oi, oi. Mas agora você tá escutando. É você que tava caído. Eu que entrei. Eu tava de boa. Você que tava calado. Você tá me protegendo? Ah, tá. Provavelmente. Ah, falando nisso, nossa PC foi pro caralho. Ele morreu. É? É. Só tem o Comandante 8 também, vivo. Olha no mapa. Só tem o Comandante 8 aqui nessa base. Todo mundo que tava com ele morreu. Todos. Pera, para, 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 para. Para, 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 para. Para, 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 para. Nós temos um supply ali em cima. Como você consegue localizar, diria. Esse é o nosso supply. Escuta esse barulho. Isso é deles. Isso é deles. Não tem nenhum nosso aqui perto. É deles. Informa-se pros caras agora. Pode, pode, pode. Parece um caminhão. Pode ser a PC também. Ah, não, velho. É atrás. É atrás. Certeza? Ah, lá. Eles tão chegando aí, ó. Vem. Peraí, peraí. Calma. Calma. Não entra. Entra com os cuidados. Calma. É o nosso caminhão. Tá ali. Passar aqui, passar aqui. Deixa eu ver se tem alguém nessa base. E aqui dentro. Não sei se tem em cima. É passar aí ou dois? É passar isso aqui? Ah, direito. Aviso dos caras vão sair daí. Pra gente tirar de morteira aqui. Sai daí, direita. Sai daí, direita. Sai daí. Eu tô saindo dali. Você não tá percebendo não? Tem um atleta que nós tavam, cara. Tem um atleta que nós tavam. Ah, tem dois comandantes ali. Você pode avisar mais fácil que eu. Não sei. Comandante oito e comandante... Sei lá. Cadê? Cadê? Você tá tentando tacar com a morteira nosso? É o três. Oito e três. É o três. É o três. É o três. É o três. Tirei? Depois de mim, tem a gachadinha. Ah, eu tô vendo aqui dentro do barco. É o nosso APC ali na frente. É o nosso APC. Eu sei, eu sei. É, vai que você começa a fuzilar o APC nosso. Isso... Não sei se é nosso. Eu queria usar o vídeo que eu fiz passado, mano. Vai ser mó legal. Teve dois momentos muito foda. Um que eu matei um amigo nosso de sniper. E o outro que eu matei sete pessoas. Mas não tinha voz antes. Triste. Isso não é nosso. Caraca! Fala que o APC da aula. Fala que o nosso APC caiu. Então, o nosso APC foi com espaço. Fala, o comandante 3 e 8 que tô aqui, né? Fala essa coisa. Eu acho que esse caminhão não é nosso. Não, é aquele ali que tá dando a volta. O 9. É o nosso. Olha o mapa. É, eu acho que é. Tá vindo só da esquerda. Oba, peraí. Cara, olha ali em cima. Olha ali em cima. Olha aquele caminhão. É o nosso, é o nosso. É o nosso. É o nosso caralho. Não tá no mapa, não. Tem gente ali. Caralho, verdade. Não é nosso. Fala ali. Tá ali, ó. Não é nosso não. Não é nosso não. É ali, ó. Corri, corri, corri. Não tem como te salvar. Mete bola, mete bola. Joga fumaça, joga fumaça, mano. Joga fumaça, mano. Joga fumaça. Foi isso pra fazer isso. Continua atirando, continua atirando. Confuso a... Aí, caiu, 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 caiu. Você morreu? Não, tô vivo, tô vivo, tô vivo. Corre pro APC, vou correr pro APC. Foi isso que você derrubou. Foi isso que você derrubou o APC. Mano, tô atrás do nosso APC destruído. Eles tão lá ainda. O caminhão deles caiu. Tá, agora vem pro... Pera aqui. Não tem como te informar, eu não sou médico. Lembra que eu comecei a entrar no celular agora. Você não é médico? Não, eu entrei como rifle. Não podia, lembra? Mano, a gente nem criou o bagulho. Não, tinha criado. Pera. Abri o squad. Você é o líder, cara. Abri o squad. Abri o squad, caralho. Ah, agora eu sou novo nessa merda. É isso, eu tava sim. Nossa, eu tô de um pouco perto aí. Pra aquela montanha a gente tem um supply, cara. No 280 tem um supply dos caras e tinha um caminhão explodido que eu e o comandante destruí-lo. Vai demorar pra caralho. Vai demorar pra caralho. Você tem quase no seu squad? Pode ser. Oh, tô chegando aqui. Em 280 tem um supply dos inimigos e tem um caminhão deles explodidos. 280. O W também. 280? É, 280 tem um supply inimigo pra destruir. Pode ser... Nossa, o pai deles, são... O caminhão deles tá em 8. B. Tinha gente lá. Nosso cara também caiu ali. Nosso parceiro tá pra ali perto no 7. B. Não, você tem que ir agora. Você tem aqui água? Rolou. Que que você rolou? Você rolou alguma coisa? Não, não, não. Direito? Mano, a PC dele tá comigo. A PC dele tá comigo. Aqui. Do meu lado. Eles tão do lado desse eixo aqui. É nessa rua mesmo. É deles. Eu tenho certeza que o cara tá lá dentro ainda. Não dá pra destruir... Dá pra fazer um dano nele? Não, nem choca, tá? Tá, olha aí essa PC dele. Ele tá indo pra onde? Ele tá me matando, você roubando. Informa pros caras pra derrubar. Nosso morteiro, né? Quando ele tá? Não dá pra ir matar esse cara, não? Ele tá subindo aqui, velho. Eu sei lá, eu vi só um pouco dele. Não consigo ter visão dele. Eu tô atrás do muro, caralho. Do meu lado. Se eu sair aqui, ele é um tiro na cara e acabou pra mim. Eu sei que os meus caras não ficam ruim, ó. Aqui, velho. Aqui é ruim. Eu tô vendo, eu vi eles. Eles foram pra... Passaram pra outra rua. Eles viram pra direita da minha rua aqui. Eles foram pra bossa deles. Cadê eles? Eu vi alguma coisa. Cadê, mano? Cadê você? Eu sou o único ponto verde que existe. Eu sou o meu lápis inteiro, cara. Peraí. O meu lápis. Discussões live. Muito foda. Olha, galera, escuta muito bem o que tá acontecendo. Discussões live. Comparça. Peraí, mano. Peraí que eu não tô desculpando. Peraí. Eu tô quieto pra ver se eu tava desculpando. Você quer ver o meu coelho? Não, eu não consigo chegar até aí, não. Peraí. Toma aqui, toma aqui, toma aqui. Vou te dar meu... Mano. Oi. Você é maluco, caralho? Obrigado. E aí, cara. E aí, que legal. Esse helicóptero é deles? Mano, esse helicóptero é deles. Pega aqui, vem cá. Eu tô procurando, cacete. Pega o bagulho aqui, ó. A-snipe, A-snipe, A-snipe. Esse helicóptero é deles. Que engraçado. Aperta F e você vai pegar o seu lugar. Ah, tá na tia. Não, esse daqui é... Ainda não, cara. Esse prédio, será que vai ser muita visão deles pra mim? Amor. Eu tô dentro. Foda-se, eu vou subir esse prédio mesmo. Vamos subir na... Subi já nesse prédio. Eu não vou do direito. Não, só ver aqui. É daqui. Eu já tô lá em cima. E aí, beleza? Deita agora. Mano, aqueles prédios dos inimigos é nosso? Aqueles prédios de quem ali? Vem. O camelo pegando fogo lá atrás do camelo pegando fogo. Não. Ah, ela tava chorando. Minha peça, não é minha. Pessoal, não é. O que que eu tenho a ver? Não é a culpa. Direito. Oi. Oi. Direito, socorro, direito. Pica na puta. Socorro, a gente cê me... Caralho, direito. Socorro, piada. Por quê? Obrigada, piada. Eu tive um tipo de doze. Mano, isso... Foi da onde, cacete? Eu não tenho que ver o meu kit médico. Ei, cê não consegue ver daqui? Duvido. Direito. Não, tô desculpando. E aí? Calma, ó. Não consegue ver ou não? Não, cê queria achar a visão do cara que te atirou, seu porra. Aí cê... Eu tô em cima dos prédios, gado. Eu comecei a andar pelos prédios. É, você aqui na minha frente. E aí? Tem um cara aqui, ó. Eu dei tiro nele, eu dei tiro nele. Em cima do prédio? Filha da puta. Ele localizou minha posição, então. Meu Deus. Direito. Oi. Tô procurando, cacete. É. Mano, eu levou um tiro da escopeta, velho. Dois tiros aí. E não morreu? Morri, morri, morri. Na minha frente, já não acho que eu morri. Na minha frente. Você que pariu, fudeu. Fudeu, sniper ainda. Mano, ele tá perto. Não, ele tá perto. Só perto. Não, ele tem que... Tá, peraí, então. Não, faz nem fuder copiar essa aqui. Não, preocupa. Sem. Sem menino. Ai, ai. Eu vou com você ali. Pra pegar... Amor, se você tiver... Indiputado. Atende, por favor. Eu tô te ligando não sei quantas horas. Então, dê que... Não sei se você... Eu vou com você favor da escopeta. Então, dê que você... Vamos lá. Vamos lá. Estou tentando fazer um helicóptero não em edição de vocês e estou chamando até o cara que te matou. Tem um helicóptero inimigo comigo aqui. Não me acharam, porra. Não acharam, porra. Não acharam. Quer que eu grite, cacete? Eu estou tentando ligar até agora, porque eu não moro. Ah, e tem os caras que te matou, eu estou aqui metendo pau. Estou tentando ele. Eu acho que é um rifler-man. É o ferro-antilador. Vou morrer. Será que eu vou no modo foda-se do cara? É o ferro-antilador. É o ferro-antilador. É o ferro-antilador. Um. 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 Se fodeu, cara. Encontrei o seu inimigo. Ah, balavara! Essa gradezinha de merda aqui? Hein? Hein? Não atende, não atende. Filho da puta! Não posso, vou tomar um momento. Vietnã ou... Não te vi, seu vagabundo. Cadê tu? Cadê tu? Engraçado, cara. Eu sei onde o seu único cara que te matou, tá? Mas não consigo achar ele. Aquela grade... Aquela grade feia demais, sabe? Não dá, velho, não dá. Não tá doando, velho, não dá. Deve ter derrubado o posto, nossa, então. Peraí, direita. Eu sou do grupo, peraí. Ah, se fodeu. Peraí, eu tô tentando não dar sorte. Ah, já é. Valeu, valeu, valeu. Abre o squad. Foi uma bala. Sua culpa, eu vou ficar muito puto e vou botar pra você se fodeu. Foda-se, abri o squad e agora o squad fica aberto. Eu sou o líder agora, se fodeu. Não, eu não sou o líder, não. Porque eu lembro que isso aí é bala. Na minha frente. Nesse prédio igual o tubo. do outros que você quer demorar o plano, é o primeiro apodo aí, até. Tem gerações aqui, mano. Peraí, por favor, atende o meu celular. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Boa ação. Vamos lá. 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 Então vem. B... B8... Ou B9... B8 ou B9 Mano, aqueles 3 preds tem um monte de gente saindo pra lá Tô tentando sniper os caras, mas tem um monte Não dá pra pegar todos Acho que eu peguei um Não, sobreviveu, sobreviveu o H Não dá pra ver Não dá pra ver Fala... 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 É... 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 O da... É... 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 E aí 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 E aí